E aí família, tudo muito verde com vocês, já que hoje tem verdão aí na Libertadores. Lembre-se, viu? Acabou o jogo do Palmeiras, corra aqui pro canal, nem espera a notificação do YouTube que tem o pós-jogo pra gente fazer uma análise de como vai ser esse jogo aí entre Defensa e Justiça e Palmeiras com o time deles, né, completamente desfalcados por conta de um monte de jogadores infectados, já falei sobre isso, infelizmente, né, por isso, infelizmente, eu sempre acho que isso é infelizmente, o Palmeiras já passou por isso, a gente sabe como é ruim, mas o Palmeiras hoje precisa trazer 3 pontos, né, então vamos ver como será esse jogo, eu estarei aqui pra fazer a análise, belezinha? Só deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também, é muito importante, não paga nada aí pra você botar o dedo no joinha, assim o vídeo é recomendado para outros palmeirenses. Eu quero trazer duas informações aqui pra vocês, falar sobre a jornalícia que acabou repercutindo bastante hoje, talvez você já tenha até recebido no grupo do WhatsApp, mas muitas pessoas não teve acesso, eu achei legal mostrar isso aqui pra vocês e também sobre o Dudu, né, a gente precisa falar aí qual a novidade sobre o Dudu. Vou soltar o vídeo da jornalista, comenta um pouquinho em cima e logo depois a gente já fala de Dudu, belezinha? Essa é completamente diferente de você, ela traz um ponto de vista que você pensa assim, putz, cara, esse é um ponto de vista interessante. Pra mim o Palmeiras não existe um ponto de vista interessante em relação às críticas que esse trabalho vem sofrendo. A gente tá falando de um time que acabou de ser campeão da Copa do Brasil, um time que acabou de ser campeão da Libertadores e um time que está fazendo o que a gente diz que tem que ser feito. A gente está criticando exatamente a estrutura que a gente defende, que é poupa no campeonato estadual e prioriza as competições mais importantes que são as nacionais. Vejo a gente criticar com muita coerência quando a gente vê, às vezes, um time que se dedica tanto a uma Libertadores, abre muito mão de um campeonato brasileiro e a gente vê que esse time tem potencial pra brigar mais do brasileirão. Então aí tem coerência nessa discussão. Agora, um campeonato estadual pra uma equipe que acabou de ser campeã da Libertadores e da Copa do Brasil é uma ótima oportunidade pra você rodar o grupo, é uma ótima oportunidade pra você conhecer quem é quem, é uma ótima oportunidade pra você puxar jogadores importantes em momentos estratégicos da sua Libertadores. Então, assim, eu aprendi com você, falo isso muito nos programas, que eu acho que o clássico paulista, ele realmente tem um peso, não vou nem falar do campeonato paulista, mas ele acaba tendo um peso pra esses trabalhos que derruba técnico demais, que avalia de forma distorcida o trabalho desses caras e a gente fica se pautando em cima disso. Então, assim, o Palmeiras faz um ótimo início de temporada. Eu sempre te vi falar muito, Ana, sobre os clássicos paulistas, você me ensinou e, assim, eu vi, né, comecei a acompanhar e percebi mesmo que os clássicos, eles têm um peso que, às vezes, não cabe pro momento, né, assim, é um peso desproporcional. Eu vejo o Palmeiras num ótimo caminho, eu vejo o Palmeiras brigando pela competição mais importante do continente. Eu falo que o Palmeiras, pra mim, nem quando foi campeão brasileiro, quando a gente só falava de Palmeiras, quando o Flamengo nem existia como potência, eu sempre achei o Palmeiras um time nota 8, um elenco nota 8, 7,5, 8. Nunca é um time nota 10. Eu nunca olhei pro Palmeiras e falei, puta, esse time é um time nota 10. Mas ele tem um elenco nota 8. E quando você tem um elenco nota 8, você tem que rodar. Você não tem que ter um time e jogar e ganhar tudo. Você tem que priorizar, você tem que ser inteligente. Então, eu vejo o Palmeiras muito bem, mais maduro, mais fortalecido, porque a sequência do trabalho traz isso. O futebol não é só acidente, os acidentes acontecem. Mas eu acho que a sequência do trabalho traz esse amadurecimento pro Abel e pro time e tem tudo pra repetir o que fez no ano passado. Obviamente, vai depender de um monte de coisa. Mas o caminho tá sendo criado pra isso, na minha opinião, né? Bom, como vocês viram aí, né, a jornalista, a Bárbara Coelho, do Sport TV, ela foi muito bem na opinião dela sobre o Abel. E eu acho que muito se deve essa declaração dela defendendo o Palmeiras dessa forma justamente pelas críticas que o Abel vem sofrendo, né? A torcida tá usando, sim, o Campeonato Paulista como parâmetro pra pedir já a cabeça do Abel, o que eu acho um completo exagero. Eu sempre falei e reforço aqui o que eu falei, que o Campeonato Paulista é, sim, pra mim, importante. Não vou desmerecer esse campeonato jamais. Mas jamais vou chegar aqui e falar que foi vexame, que por isso eu quero fulano ciclano fora. principalmente, né, o Abel, não dá pra jogar toda essa responsabilidade em cima do Abel que tem um calendário super apertado e tá fazendo o que ele pode. Como eu falei, reforço, nós podemos fazer algumas críticas, talvez, em algumas escalações, insistência com alguns jogadores, isso tudo bem. A gente faz uma análise jogo a jogo, a gente às vezes reclama da insistência dele. Vamos colocar um exemplo aqui com o Esteves. A gente pode questionar isso, né? A gente só não pode chegar aqui e usar o Paulista pra pedir que o Abel saia do Palmeiras. A gente sabe que aqui no Brasil é fácil, né, derrubar técnico. A gente sabe que muitos técnicos já foram derrubados, inclusive, no Paulista. Mas o momento é outro hoje. O Palmeiras veio de uma temporada sensacional. É lógico que eu reforço o que eu falei em outros vídeos, né, que agora o Palmeiras precisa olhar pra frente, aproveitar o bom momento que vem vivendo pra continuar buscando mais títulos. Mas nós precisamos fazer uma análise do Abel lá no final do ano, quando o ano acabar, quando... Vamos ver se as taças virão, se vai vir também as contratações que o Abel pediu, se o Abel vai ter tempo pra treinar, colocar a ideia dele em prática, né? Aí a gente pode, lá no final do ano, no final da temporada, fazer uma análise melhor do Abel. Mas no momento, esse negócio de fora Abel, essa pressão em cima do Abel é desnecessária. Repito, você reclamar, falar que não gostou de uma substituição, de uma escalação, tá ok. Agora eu acho que não é o momento pra julgar e falar que o Abel não presta e deve sair do Palmeiras. Eu acho que esse não é o momento e o Paulista não pode servir pra isso, tá? E eu queria saber sua opinião e se você concordou com tudo o que a jornalista falou. Deixa aqui nos comentários, ó. Jornalista Bárbara Coelho aí, representando a mulherada. Então, sobre o Dudu, rapidinho, né? O que acontece? Vai viajar um representante do Dudu lá pro Catar, entre o final de semana e o começo da outra semana, tá? Pra decidir o futuro do Dudu. Então, o Palmeiras espera aí a ida do representante dele até lá, do Dudu, até o Catar, pra definir o que vai ser se o Dudu fica, se o Dudu volta. Pra mim, o Palmeiras tá preso em negociações muito por conta desse vem ou não vem ou fica do Dudu, né? Eu tenho certeza que o Gagliotti, o Marcel Barros, tá esperando realmente pra saber se o Dudu vai ficar ou vem, né? Pra sim começar a andar com as negociações. O Palmeiras tem até dia 23 de maio, quando fecha a janela, pra fazer contratações. Então, o Palmeiras precisa ser mais ágil no mercado. A resposta do Dudu pode acontecer até o dia 15 de maio. Mas com a saída do representante, quem sabe a gente já não tem uma novidade aí no comecinho da próxima semana, né? Pra o Palmeiras saber o que pode fazer. Apesar de eu achar errado o Palmeiras ficar preso, tanto numa negociação... Com o Dudu é que não tem como, né? Porque o Dudu tem... o time tem o prazo até dia 15 pra dar a resposta. Então, o Palmeiras realmente precisa esperar. Agora, com o Tati, né? Já faz mais de meses também essa negociação aí. Acaba incomodando a torcida do Palmeiras. E eu continuo achando que pode ser um pouco por conta dessa negociação de Dudu, de ida, de volta. Enfim, eu quero saber sua opinião. Será que o Dudu volta? Será que não volta? Eu já perguntei algumas vezes. A torcida... 70%, 80% da torcida pede a volta dele. O restante pede pra que ele fique e o Palmeiras receba a grana, né? Então é isso. Deixa mais uma vez sua opinião que eu quero muito saber. Vamos ver se nós teremos novidades aí no comecinho da próxima semana. Se tiver, eu atualizo vocês. Um beijo no coração. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Espero vocês mais tarde. Quase meia-noite aí pro pós-jogo, tá bom? Não esperem notificação do YouTube. Corram aqui pro canal. Com certeza o pós-jogo vai estar aqui pra vocês. Muito bem. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê mais tarde ou então. Deixa aqui o placar de quantos vocês acham que o Palmeiras vence esse jogo hoje. Deixa aqui que é muito importante. Tamo junto, família. Um beijo no coração de vocês. Até mais. E avante, palestra.